Olá, pessoal! Estamos aqui corrigindo algumas questões do Enem. Aproveito e peço para que se inscrevam no nosso canal no YouTube, Enem para o Matheus Prado, e peço também que curtam esse vídeo. Pessoal, estou aqui com uma questão que trata da idealização do corpo, das convivências sociais e dos desmembramentos disso em termos de idealização do corpo. Então, os pais têm uma expectativa, cônjuges, namorados, a sociedade, a mídia também tem uma idealização de corpo e por causa dessa pressão, né, pessoal, por causa dessa idolatria do corpo, muitas coisas acontecem, inclusive pessoas danificam a própria saúde, elas prejudicam a própria saúde por causa, para se chegar nessa idealização do corpo, tá? E o que a questão quer saber? Ela diz que a imagem corporal tem recebido grande destaque e valorização na sociedade atual, fato. E quer saber como consequência, ou seja, pessoal, a palavra-chave aqui é a consequência. Eles dão o retrato atual de onde veio, ou seja, a causa das pessoas estarem idolatrando muito os seus corpos, tem uma expectativa, tem aquela ideia de estar inserido na sociedade, fazer parte. Agora, ele quer saber a consequência disso, que vem depois. Então, a palavra-chave aí, pessoal, consequência, tá? Como consequência única que parece ser o que esperamos aqui, que tem a ver com o que a gente vê nos dias atuais, a letra A. A ênfase na magreza tem levado muitas mulheres a depreciar sua autoimagem, apresentando insatisfação crescente com o corpo. O que é um fato, né, pessoal? Busca-se tanto o ideal que o real já não satisfaz mais, tá? Então, letra A. Pessoal, entrem no www.guienem.org.br e tenham mais material do Enem ainda, tá bom? Obrigada, tchau, tchau!